Tanta Coisa Mas você não compreende, sempre o errado sou eu Mas eu te amo, te amo, eu te amo Te amo, a nossa vida só depende de você Mas eu te amo, te amo, eu te amo Te amo, a nossa vida só depende de você Eu não tive culpa de te conhecer E de gostar desse seu jeito triste Eu não sei, não consigo entender Uma vida tão errada que não serve pra você Mas eu te amo, te amo, eu te amo Te amo, a nossa vida só depende de você Mas eu te amo, te amo, eu te amo Te amo, a nossa vida só depende de você Eu não tive culpa de te conhecer E de gostar desse seu jeito triste Eu não sei, não consigo entender Uma vida tão errada que não serve pra você Mas eu te amo, te amo, eu te amo Te amo, a nossa vida só depende de você Mas eu te amo, te amo, eu te amo Te amo, a nossa vida só depende de você Mas eu te amo, te amo, eu te amo Te amo, a nossa vida só depende de você Te amo, a nossa vida só depende de você Te amo, a nossa vida só depende de você Obrigado.